Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar baixando e instalando um jogo chamado WeRapify. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas está valendo. Galera, é o seguinte, para você estar fazendo o download desse jogo, precisa de um programa chamado Diamond Tools ou, desculpe, o Torrent. E precisa do Diamond Tools também, para poder estar montando a imagem ISO. Ou seja, você vai precisar do Diamond Tools e o Torrent instalado no seu computador para estar fazendo a instalação e poder estar fazendo o download desse jogo. Ah, Diogo, eu não tenho. Vai na descrição aí, isso é moleza. Vai na descrição aí, tem dois tutoriais aí, grandão aí, no máximo aí, que eu ensino como baixar e instalar esses programas de boa aí para vocês. Bom, vai lá, assiste, faça tudo o que eu falo e já foi. Pronto, fez download dos programas, vai estar fazendo agora o download do jogo. Vou deixar no link para download na descrição. Eu não vou ensinar porque é muito simples, galera. É muito fácil estar fazendo o download desses jogos. É padrão, é padrão, é padrão. Enfim, quando vocês baixar, vai estar vindo esse arquivo ISO aqui. Esse arquivo ISO não, vai estar vindo essa partezinha aqui. Vamos estar vindo essa parte, dá dois cliques. E dentro dessa parte, você tem um arquivo ISO. Podemos dar dois cliques ou simplesmente vir, botão direito e abrir. Então, vou dar dois cliques que é mais fácil. Beleza, já podemos perceber aqui que a unidade CD-ROM já foi montada. Vamos clicar na unidade CD-ROM. Vamos estar vindo aqui no botão direito, em setup, executar como administrador. Aqui a parte de instalação, galera, é bem simples e bem fácil. A primeira parte aqui é o diretório da instalação. Se vocês quiserem mudar, cliquem aqui em blusa, eu vou deixar padrão mesmo. Essa caixinha aqui de baixo é para poder criar um ícone de trabalho, eu vou deixar marcado também. Aqui embaixo, poder criar um diretório, um atalho no menu iniciar, eu também vou deixar marcado. E galera, vocês vão estar marcando essa última caixinha aqui, ó. Copiar a continência da pasta codex para o diretório da instalação. Certo? Ah, porque eu estava vermelho aqui, é erro? É, no meu caso é, porque ele precisa de 10.81GB livre para poder estar instalando esse jogo. No meu caso, só tem 7GB livre aqui no meu HD de 1TB. Então, é muito jogo aqui que eu preciso gravar para vocês. Então, precisa de 10 pontos que tem 1GB livre do seu HD para poder estar instalando esse jogo. Não vai aí, um espacinho velho, fraco não, que não vai rolar. Beleza? Marca essa opção aqui e clica em install. Eu não vou clicar porque o meu computador nem vai instalar aqui no meu computador, vai dar erro. Mas enfim, vocês cliquem em install aí, vai começar a instalar aqui embaixo. Vai passar para ser uma barrinha verde. E aí já foi, é só esperar ele terminar e curtir o seu jogo aí. Bom, eu vou fechar aqui e foi isso galera, espero que vocês tenham gostado. Mano, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aquele sininho que se não for inscrito, ativa aquele sininho, se não está ativado, ativa. Se inscreve aí no canal que todo dia tem vídeo, novo tutorial aí, são os últimos jogos lançados que a gente está aqui postando. Então galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, e se vocês têm alguma dúvida, algum erro, deixa nos comentários que eu vou tentar resolver para vocês. Então valeu, um forte abraço. A gente se vê aí no próximo tutorial. Valeu! Tchau!